Música Bom, nós estamos nesse momento aqui no curso de Música e Tecnologia na Profitex, que é um curso que muitos músicos de Santa Maria queriam. Era o sonho de muita gente, esse curso finalmente é a realidade. A professora Mara é coordenadora do curso e teve a ideia de fazer esse curso atendendo mesmo os pedidos ou um desejo pessoal desse curso, professor? É, foi um pouco das duas coisas na realidade, né? Então, a ideia era, assim, trazer a tecnologia para dentro do espaço acadêmico, o espaço da música nas universidades, né? E fazer com que esse profissional que trabalha com som tenha também uma formação musical, né? Para que ele possa fazer esse desempenho mais satisfatoriamente. Não é um curso que chega atrasado, já que esse tipo de curso existe no mundo inteiro, e o Brasil não está meio carente desse tipo de profissional formado em Música e Tecnologia? É, não carente de profissionais, né? Profissionais nós temos muitos, muito bons, mas nós não temos um curso superior, né? Esse eu acredito que seja um dos primeiros, se não é o primeiro, né? Um curso em cinco anos, assim, eu acho que não existe no país, talvez na América Latina não exista, né? Mas, realmente, é uma coisa surpreendente, porque, normalmente, isso nas universidades, principalmente nas universidades públicas, começam com alguma iniciativa, né? De algum professor, né? De alguma coisa, e nos cursos de música, nas universidades, normalmente, essa área ainda não penetrou totalmente, assim, digamos assim. Como é que tu disse, sonho? Chegou a comparar com alguma? Viu algum curso semelhante ou não? É, a gente, eu fiz o, eu li nos Estados Unidos, quatro anos, então, a gente vê que a tecnologia lá está presente, né? Bastante, em todas as áreas de música, né? Então, ao chegar aqui em Santa Maria na volta, eu percebi que, talvez, a gente pudesse fazer alguma coisa a respeito, né? Começar aqui por Santa Maria, né? Conversar também com o professor Patrício, né? Que vem aqui, cuidando da gurizada aqui também, aqui no campus. Patrício, como é que é lidar esse curso? E, nesse momento, explicar mais ou menos o que é feito neste ambiente. Ok, bom, como a gente trabalha com várias coisas, com sonorização, com gravação, a gente dá muita ênfase à parte de microfonação, né? Essa coisa de conhecer microfones, conhecer instrumentos. A gente tem o privilégio de estar inserido dentro do curso de música, que tem, por exemplo, tem gravação de piano, de música erudita, que é uma coisa extremamente complexa, assim, que é difícil a gente ter um estúdio que tenha um piano de cauda, por exemplo. Nós temos isso, né? A gente tem essas coisas todas disponíveis. Então, o que nós procuramos trazer para cá foi um ambiente com uma workstation de áudio digital. Então, os alunos estão gravando o áudio, processando o áudio, estão mixando. Montamos o sistema com o surround, então a gente está com dois canais frontais e dois canais traseiros, que é uma coisa que a gente só ouve normalmente em cinema. Então, aqui eles podem mostrar, eles mostram para as pessoas a programação disso, como se faz, como se coloca o áudio em cada um desses canais. Então, eles têm feito, tem uma série de projetos que a gente tem de bandas separadas por canais. Então, eles podem mostrar para quem visita esses canais tocando separados, como se faz a mixagem, qual é o processo todo. E eles têm, além de tudo, têm gravado coisas ao vivo sobre essas trilhas. É isso que eles estão fazendo. Agora, o curso pode ser tanto de música como tecnologia, né? A questão da acústica, como é que fica? Para mim, ele tem que ser as duas coisas. Eu acho que a importância dele é ele ser as duas coisas. Nós sempre conversamos com isso, com o professor Amaro, de quanto é importante entender musicalmente o fenômeno sonoro. Eles têm que saber o que está acontecendo, eles têm que entender a linguagem do músico, eles têm que saber se relacionar com o músico num nível muito próximo, entende? Eles têm que falar mesmo a linguagem. Eu realmente acho que isso facilita a comunicação, o diálogo e torna o processo todo mais produtivo. E a parte de acústica é porque não tem maneira deles usarem o equalizador e pedirem para alguém levantar mil hertz mais seis decibéis, sem eles saber o que são mil hertz, o que são seis decibéis, qual a implicação disso, como é que eles usam isso e como é que isso se encaixa no plano musical que eles estão pretendendo. A ideia é que eles possam trabalhar também como produtores. Como produtores, eles vão tomar decisões sobre arranjos, sobre orquestração, sobre microfonação, sobre todas essas coisas. Então, é uma área onde muitas coisas convergem e terminam criando esse profissional, enfim, o que a gente pretende que seja o nosso aluno ideal ao final do curso. Eu fazia uma coisa prática agora, né? Contreiros aqui vão explicar mais ou menos o que vai acontecer nesse momento, já que nós temos aqui um violão após, um teclado e uma tela enorme. Bom, Contreiros, o que acontece agora? Eles vão gravar, então, eles estão com um aluno aqui com um violão, com um violão acústico, ele está sendo microfonado, ali eles estão passando esse áudio do microfone para uma interface que ela faz a conversão do sinal, ela está convertendo aquele sinal do áudio analógico, então, ele está microfonado aqui, ele ouve a trilha que está sendo executada, para não vazar no microfone, ele está com fones, então, ele está ouvindo uma trilha que já está toda gravada, que eles gravaram, tá? Então, ele está colocando um segundo violão, um terceiro violão sobre aquilo ali. É o processo como a gente faz o estúdio normalmente. Então, o que está acontecendo lá, você não precisa enxergar depois aquela faixa que está em vermelho, você está enxergando a forma de onda resultante do que ele está executando. Então, eles têm a possibilidade de parar, de corrigir em secções, se ele precisar gravar um segundo ou, por exemplo, se tiver um erro no meio, ele vai lá e vai editar super tranquilo. Então, a gente já não faz mais estilete e corte em fita. Ele gravando no violão significa que pode surgir outro instrumento, mesmo que não exista instrumento aqui? Ah, sim. Sim, sim, isso sim. Você pode fazer um piano, uma orquestra, tudo? Tranquilo. Eles poderiam, tem coisas que, por exemplo, como a gente está gravando isso aqui, isso vai ficar armazenado digitalmente no computador, a gente poderia, por exemplo, levar esse projeto para casa ou levar para o local, gravar a orquestra, gravar um grupo de percussão inteiro, se a gente quiser, e tudo isso vai sendo agrupado, trabalhado junto. Uma coisa que se faz muito hoje é mandar essa trilha para alguém e o baterista, por exemplo, morre em Nova York, ele manda a bateria gravada para cá. Essa é uma coisa muito legal de a gente usar arquivos semelhantes, isso é tudo digital, a gente não precisa mais mandar uma fita de 2 polegadas lá que pesa 3 quilos para lá com o risco físico disso acontecer, só manda os dados e eles retornam com o que foi gravado, o que foi acrescentado. Inclusive a gente poderia terminar isso aqui, por exemplo, mandar para um engenheiro de mixagem, para mandar para alguém mixar e masterizar em qualquer outro lugar do mundo. Isso é muito legal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma